Fala pessoal, beleza? Então, acabei de derrotar o Mokuwa e eu já tava gravando um vídeo contra a Mei, que eu acho a melhor pessoa pra jogar por enquanto, porque eu quero palma e um monte de vento e ganhar a arpia que ela tem. Só que, eu também fui evoluir aquele... o Flame Manipulator que eu tinha dito no último vídeo, e quando eu evolui ele, aqui durante o jogo da Mei, o jogo travou. Ele ficou na tela branca, rodando a música, só que ele não... tipo, ele ficou a tela branca inteira. O que acontece nessa tela branca quando vai evoluir o monstro, mas ele não continua a evolução, entendeu? Tipo, ele parou aquela animação da evolução e não deu pra eu fazer a evolução e nem terminar o vídeo. Eu tô regravando ele, então. É, enfim. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais fazer... vou pegar nenhuma evolução, nem um monstro, nem evolução, nem fusão durante isso daqui. Durante esse vídeo que eu vou fazer. Eu vou pegar de outra memória minha e mostrar pra vocês, tá bom? Porque senão pode travar tudo de novo, eu tenho que refazer os vídeos tudo de novo, e eu vai acabar não dando pra eu mostrar pra vocês. Igual eu fiz agora há pouco, pô. Tava bem legal o vídeo. Então eu vou tentar refazer aqui com a Mei. Sem evoluir o Flame Manipulator. Infelizmente. É que eu tô jogando com o ISO de IPS2. Não é nem com o CD que eu tô jogando no PS4 de 2 não. É um ISO mesmo. Que aí acaba... acabou dando problema, infelizmente. É uma pena. Então, a Mei é uma pessoa que joga com uma torre de vento. Tem 3 bichos de fogo e 4 de vento. Ela tem um mecânico snail, tem um diga em bakudan. Tem... e um Flame Manipulator de fogo. Tem duas arpias. Tem aquele dragão que eu tenho. E tem também duas arpias do dragão que eu tenho. E tem um outro dragão lá que eu não tenho ainda. De vento. Aqui, o que eu tinha dito no outro vídeo é o seguinte. Eu sempre disse que é bom... Independente da torre que você estiver usando. É bom você ter esse Petite Monster aqui. Porque, igual eu disse no último vídeo. Você tem 26 apenas de MP. Igual, eu botei todos os monstros que eu queria. De fogo e de vento. E o MP que sobrou, não dá pra usar nenhum outro monstro que eu queira usar. Só que... Esses 26 dá pra usar esse Petite Monster. Que vai ser quase inútil pra mim. Só que, de qualquer forma, é um monstro mais que você tem pra ajudar a avistar a partida. Então, por isso que é bom você ter... Um ali de reserva. Que apesar de talvez ele não ajudar muito... Uma hora ou a outra ele pode servir, entende? Vou botar o Snake por aqui. O Goblin, vou botar ele aqui. O Dragão Bebê atacando por aqui. Fire Reaper. It's time to start. Ah, dá pra abrir um dos dois. Vou abrir o que eu vou usar. De. De. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não vou nem mexer com isso daqui, com o Goblin. Vou mexer com o meu Snail agora. Vai dar para abrir a Lagartinha. Muito bom, perfeito. Caramba, não matou. Aqui mata. Eu posso fazer o seguinte. Tá bom. Não, de qualquer forma eu vou botar um ataque. Só espero que eu não destrua o meu Snail. Porque vai dar para destruir. Mas de qualquer forma o meu Snail já está bem evoluído. Pô, na última partida que eu fiz estava tão bom, cara. Felizmente, travou na hora da evolução. Vamos lá. Tchau. 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 Pô, acho que ela vai querer atacar o Snail, cara. Sacanagem. Tchau. Pô, o que eu queria fazer não vai dar para fazer. Que é mostrar a evolução do Flame Manipulator. Pô, isso que me deixou chateado, cara. Que merda. Vai dar para... Eu vou mostrar aqui a evolução dele agora. Agora não, na próxima rodada. E na outra partida eu ia terminar sem destruir nenhum monstro meu. Na verdade quase sem tomar ataque, tinha tomado 1 ataque só. Deixa eu ver, tem quantos? 217. Evoluiu, aí a partir do level 3 vai dar para evoluir para o Fire Arrow. E aí 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 Aumentou mais ainda o atributo de vento. Vou atacar com quem? Firegrass tá aqui no nível 4 já. Vou destruir com ele. Fica ligado que o Digg baca 2 na diagonal e ataca 2 também na diagonal. Fica ligado nisso. Não, já dá pra ver. Level 3 ele pode evoluir pro Fire Hero. Ah, mas o ataque de Fire Hero é menor. Só que o Flame Manipulator tá level 3 e o Fire Hero tá level 1 ainda. De qualquer forma, o Fire Hero é muito maior que o Flame Manipulator se ficar no mesmo nível dos dois. E principalmente isso aqui. Ele anda 3 pra frente, que é a mesma coisa que o Flame Manipulator, só que ataca 2 na diagonal. Isso aqui é muito bom, velho. Quando você começa a jogar, realmente é muito bom. E o problema no Fire Hero, na verdade, é o MP dele. O MP dele é um pouco alto, 180. Como eu falei, eu não vou fazer a evolução dele aqui, porque sempre quando eu tentei evoluir, deu merda. Ele travou os jogos com a tela tudo branco, tocando a música, só que não foi pra frente, entendeu? Vou atacar de uma vez. Um, dois... É, mas aí eu diga o Bacudama e eu consegui me atacar. Então é o seguinte. Vou atacar com o Fire Reaper. Tá level 3, dá pra eu volem melhor ele. Vou chegar ao Fire Graves 1, a casa vinha pra trás. E a Arpia 1, 2, 3, 4 e ataca 1. Não, vai atacar o meu Dragão Bebê. E não tem como ele atacar meu Dragão Bebê agora. Nem vou mexer com a Lagarta lá, porque não vai dar tempo de ela fazer nada. Então, na última partida que eu fiz, que deu merda lá. Eu ia destruir a torre dela. Já que o Jhin Bakudama anda e ataca na diagonal, dá pra eu fazer a mesma coisa que eu fiz da última vez. Lá com os monstros de trovão. Eu ia evoluir, eu tava pensando em evoluir o Fire Hero. Destruir a torre dela com o Fire Hero. Mas, não tem mais o porquê eu fazer isso. Então, vamos acabar de uma vez a partida. Lembrando o seguinte. Alguns monstros do jogo, você só tem como pegar quando você joga contra um oponente. Igual a Arpia. Apenas a Mei tenha Arpia. Não tem como você comprar Arpia na loja e não tem como você evoluir ou pegar Arpia de qualquer outro jeito. O único jeito é derrotando a Mei. É a única forma de pegar Arpia. E pegando Arpia dela, claro, no final da partida. Não, assim agora. Estou falando embora... É bom melhor agora. Está aí. Você pode apaginar a parte dele, isso acontece lá. Um été de girdas entrar lá no final de 하게, você não tiver zadade na hasta 28 minutos. Fins. Construindo a minha obra. Eu vou evoluir a torre agora. Você viu que o meu Crow Goblin estava com 240 e pouco de ataque, só que não dá para usar aquilo de referência porque eu estava num mapa que estava com uma vantagem grande de vento, então eu teria que estar num mapa que não tem vantagem nenhuma para você ver exatamente o quanto ele vai ficar de ataque, mas aqui vai dar para eu aumentar o Effect Strength dela para 68%, agora eu vou começar a ficar com um ataque muito bom, meus monstros de fogo e de vento. Já tenho, já tenho, não tenho ainda, mas é muito barato, talvez eu não compre ele agora, compre ele só na próxima fase. Vou pegar a Arpia, com certeza, mas o que eu faço? Eu vejo a Arpia que tem mais experiência. Nenhuma me atacou, então nenhuma tem mais experiência. Eu posso pegar o Digging Bakudan, já que é um bicho de fogo e que eu não tenho ele ainda. Só que eu acho que o Digging Bakudan tem como comprar ele, não tenho certeza, mas acho que tem como sim. E também, de qualquer forma, eu não jogo com ele, porque eu não gosto do Digging Bakudan. Na verdade, eu não gosto de monstros que andam e atacam na diagonal. Exceto uma exceção. Claro, se é exceto, é uma exceção não. É exceto o Javelin Beetle de madeira, que ele é muito bom, cara. Ele anda 3 e ataca 3 na diagonal. Mas ele ataca 3 na diagonal, então acaba valendo a pena. Vou pegar esse dragão aqui, já que eu não tenho ele. E que também é bom. Então, gente, é isso aí. Valeu, posto um vídeo e vou para mais tarde.